Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. O vídeo de hoje, seguindo a nossa série de microvlogs sobre a série que eu acompanho, dessa vez pra falar do sexto colocado. O sexto colocado é do homem mais rápido do mundo, The Flash. Podem reparar que todas as séries que eu assisto ou são de heróis ou são sobre coisas sobrenaturais, é coisa que eu gosto, é esse meu estilinho, certo? Por que The Flash ficou em sexto lugar? Porque a primeira e principalmente a segunda temporada foram muito, muito bacanas até o seu final. No final sempre dão aquela cagadinha mágica. Mas assim pessoal, a da terceira e a quarta agora estão muito fracas, muito apelativas. Sempre daquela ideia do vilão semanal, sabe? Essa semana vai aparecer o Meta Humano, exatamente aquele que eu tava procurando, que até agora não tinha aparecido, mas agora apareceu porque os outros já apareceram, sabe? Temos o nosso The Vow, Clifford The Vow, que é o vilão, o pensador, né? Tá atrás dos Meta Humano do ônibus e coincidentemente a cada semana aparece o Meta Humano diferente e é o do ônibus e é exatamente aquele que ele tava procurando. Então assim ó, essas coincidências, esse clichesismo básico, assim, que tá pegando o The Flash, tá deixando ele chato. Então é por isso que ele fica no sexto colocado, tá pessoal? Mas é uma série ainda muito boa, assistam do início ao fim, a primeira, a quarta temporada que tá bem bacana, certo? É claro! E também não se esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal. Ah, Fernando, mas eu não concordo com essa tua lista. Bom, assiste até o final e dá o dislikezinho que eu vou achar muito bom, certo pessoal? Se inscreva também no Alô de História na Web 3.0. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!